Ring Racers atualizado, mais uma versão que, pelo jeito, mudou uma quantidade absurda de coisas, mas eles continuam insistindo em manter alguns aspectos. Espera aí, por que eu alterar? Ah, jogo, me deixe retornar. Ok. Por que alguns botões estão configurados como segundo jogador? Eu não tenho a menor ideia, quer saber? Tanto faz se está configurado ou não, vamos simplesmente seguir em frente normalmente aqui, mas é. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente ir pro Time Attack, novamente, porque eu sei exatamente onde fica o segredo desse mapa agora. Pra falar a verdade, eu acho que, tipo, logo a partir daqui eu já consigo coletar. Não me pergunte como eu não consegui identificar que era pra cá que eu deveria ir, mas eu não tinha identificado que era pra cá que eu deveria ir, mas aqui está o Frog. Ok? O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia, mas eu coletei ele. Ok, agora ele foi liberado como um personagem que fica ali em volta da gente. Honestamente, eu imaginei que isso fosse liberar o Big, mas infelizmente isso não é o caso. Ok, Invincible Cup. Vamos ver que tipo de coisa vai acontecer aqui, porque eu não tenho a mais remota ideia. Isso definitivamente é uma maneira de você iniciar isso aqui a propósito. Ah, qual eu? Não consegui o bônus. Fase de Chaotix, sem dúvida alguma. Oh, meu Deus, o que raios é aquilo com o boost que o jogo queria que a gente fizesse? Eu não sei mais. Uma coisa que eu vi aqui foi significativamente melhorada a capacidade de drift e controles de personagens pesados, o que é meio excelente para alguém que fica utilizando o Eggman igual eu. E outra coisa que vale a pena se mencionar é que, aparentemente... Ahn... Yeah... Ok, isso é uma maneira esquisita de fazer aquilo, mas acabou valendo, no fim das contas. Ei, Tails, o que você está pensando, simplesmente seguindo em frente aqui? Porque... Porque... Oh, meu Deus, simplesmente espaço ali no meio do mapa. Enfim, o que eu estava tentando dizer tantas vezes ali é que... Ahn... O jogo simplesmente insiste... Que, tipo, a roleta manual é super importante, etc. E foi, inclusive, colocado um aleta. Agora, quando você coloca a roleta... Isso não foi do jeito que eu queria. Uh, quase caí! Honestamente, aquilo foi realmente preocupante. E a roleta de anéis e a roleta de itens, estando manual, aparentemente é um downgrade terrível que eles não querem que você utilize e eu não realmente concordo de tal coisa. Ok, vamos continuar. E é isso que eu fiz ali, parece ser realmente uma maneira... Qual é? Tô dizendo, itens nesse bendito jogo são uma porcaria. Tipo, eu sei que o jogo deu uma ajudada aqui ao simplesmente fazer alguns itens inúteis, igual sério, igual o bumper ali... Aparecerem com menos frequência quando você está com a roleta aleatória, mas mesmo assim... Eu não sei como eu cheguei em primeiro colocado aqui, mas tudo bem, do modo de outro. Hum... Uh... Olha... É extremamente estressante passar por ali, só dizendo... Oiei! Eu sou aqui, câncer, quando... Você... Ah... Dá o fast drop. Sem dúvida alguma, foi alterada pra ficar menos mal, pra incentivar o uso. O que é legal, sem dúvida alguma Mas... E aparentemente, tipo, o escudo de bolha foi nerfado Porque permitiria que você fizesse atalhos absurdos Não! Por que eu fiz isso? Eu agora terminei a volta sem anéis Eu esqueci completamente que é uma ideia excelente você fazer com anéis Ah, ok Simplesmente Novamente O negócio... Pera aí Oh, e aí? Agora a gente começa com 10 anéis O que é legal sem dúvida alguma Ok Pimba! Oh, aquilo foi um início perfeito Mas... Oh, Gigalopolis Zone Eu estou realmente curioso sobre essa música aqui Simplesmente pra saber se isso aqui vai ser a versão da música De Game Gear Ou Master System Ok Por que aquilo foi tão devagar? Eu não tenho uma ideia Eu proposto Ei, vocês viram ali o lugar onde o jogo incentivaria aqui você Ok O que há com essa rampa que super existe? Ok Eu acidentalmente utilizei aquilo com sucesso Ah, não Estou começando a perceber que o jogo está começando A incentivar o uso de anéis aqui bem mais E isso é realmente ruim Ah, eu percebo uma coisa também Eu não exatamente tenho os instintos exatos De fazer os melhores lifts do mundo Eu estou tão confuso sobre o que aconteceu ali Vocês não têm a menor ideia Ok, tudo bem Tanto faz Eu não sei como você passaria por ali Eu não sei se você teria que utilizar anéis ou não Mas tanto faz Ah, quer saber Vamos em frente Ah, isso é a versão Game Gear Isso absolutamente parece mais com a versão Game Gear Eu não aprovo Mas, quer saber Eu não tenho certeza se eu deveria afirmar isso ou não Pare de me dar os hot dogs da Cassino Night Que não se parecem tanto com hot dogs aqui Nessa instância do jogo Mas tudo bem De uma maneira ou de outra Quer saber Eu acho que realmente E é o que? Ok Ali eu consegui insanamente rápido Por algum motivo E agora eu vou Ok Não consigo seguir por ali Ah, eu acho que o jogo Tipo Iria te incentivar a fazer um spin dash Ou coisa parecida Mas Eu sei não Ok Você não precisa Você absolutamente precisa Dos anéis O que eu estou fazendo? Ok Eu precisava dos anéis Para falar a verdade Para conseguir os pontos Ah, mais uma fase Terminando com zero anéis Tipo Quando você começa a ficar Utilizando anéis Etc Isso é um problema Porque é tão fácil Ficar com zero anéis ali Mas Road one map Oh meu Deus De Sonic Crackers Isso Definitivamente Não é o que eu imaginava Eu absolutamente Não queria ter Arremessado aquela Gatchabon Para trás E ela funciona Como uma mina Isso é extremamente bizarro Ahm Sabe Algo Aqui que eu estou Percebendo Que é Preocupante E ah Buracos Buracos estão Começando A aparecer aqui Ahm Como raios Eu te atinjo Dessa maneira Não Ok Isso aqui vai ter que ser Um arremesso De respeito Eu estou Quase fracassando Oh Qual é Como é que eu este Mais Consegui um rank C Aqui Eu não vou conseguir Um estágio especial Aqui Eu acredito Que eu não vou conseguir Fazer um estágio especial Isso vai me deixar Realmente triste Ahm Isso aqui não era O que eu estou fazendo Isso aqui não era O mapa de Castlevania Bom Com a música de Castlevania Sim Certamente Segundo A música aqui Ok Isso já foi Um início Realmente ruim Mas dá pra A gente Se recuperar Oh yeah E acabar Completamente Com alguém ali também Isso Absolutamente É algo que se aplica Ok Sim 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 Voltas E voltas E voltas Parece que isso aqui Está espelhado Também comparado A versão Original De essa Arbitro Kart E Ok Então Pessoas indo Em velocidades absurdas Um deles estava Realmente Invencível Ali Pelo que parece Oh Qual é Eu estava Meio que Interessado Em coletar Aquilo na pequena Momento Mas tudo bem, eu imagino que A chance de você Conseguir pegar atalhos Aqui, se você sente Ok, quer saber? Em frente a gente segue Em alta velocidade Ok, valeu, perfeito Perfeito Pera aí Sonic, por que você conseguiu tanta velocidade abruptamente ali? Você não tinha sido atingido ali? Quer saber? Tanto faz se ele tinha sido atingido Ou não A gente vai A gente pega os anéis E agora eu tenho que... Oh yeah Oh yeah, Sonic Sem dúvida alguma Prepare-se Prepare-se Ok, eu completamente destruí alguém ali Oh, qual é? Meu, uma coisa que eu vivo fazendo aqui É contramirando O drift Quando não há necessidade Eu acho que isso é o tipo de coisa Que você também faria em Mario Kart Se você não tivesse cuidado Mas tipo, sei lá Parece extra fácil de se fazer Em essa Mario Kart Ring Races Mas tudo bem De um modo ou de outro A gente segue E a gente passa por aqui Perdendo um pouco de velocidade Mas não é nada demais Ok Agora aqui é simplesmente Encharted Eu perdi tanta velocidade Eu tinha dito que não era nada demais Mas isso aqui parece ser... Oh... Ok Legal Realmente legal Adorei o que acabou de acontecer ali Simplesmente Algo incrível Mas eu chego em terceiro Ei, pelo menos Eu acabo poupando o retry aqui dessa maneira Então... Isso vale alguma coisa Mas é... Acredito que eu não vou conseguir Um estágio especial aqui De maneira alguma Ah, impressão minha Ou essa copa tá indo Bem mais rápido Do que de costume Sem dúvida alguma Essa impressão Pare Ser humano Eu tô tipo Basicamente Pensando agora No Time Attack Que eu estive fazendo Time Attack E isso... Natural... Wow Naturalmente não é A melhor coisa do mundo Mas me dê Ring Boost Por favor Ah, e é Falando em Time Attack Eu cheguei a ver Os fantasas De primeiro lugar De algumas das pistas E eu Sinceramente Não Começo A compreender O que Eles estão fazendo Tipo Com Um Boost Insano Tipo A primeira pista do jogo Tem um Replay Completamente Absurdo Com alguém Utilizando Might Que simplesmente Mantém Um boost Oh A propósito Isso aqui Foi alterado Você tem que apertar A Pra fazer Aquilo Pra fazer As manobras E é Ou não Sei Exatamente Qual É esse botão Exatamente É o botão De acelerar Ah, é É o que? Isso É o tipo De coisa Que eu preciso Saber E é realmente Importante Ok, eu acho Que conseguiu Os anéis Os anéis Ok, aqui Você Fica em Mega Velocidade Será que Quer saber Eu tava pensando Em algo Realmente Estúpido Ah, quer saber Vamos Simplesmente Oh não Eu podia Ter pegado Ah, quer saber Tanto faz Se eu podia Ter pegado Um atalho Um atalho O importante É que eu Acho Que eu consigo Alcançar o Sonic Tinha um outro atalho Ali que eu podia Ter pegado Ok Qual botão Que eu aperto Oh não Deveria E é Eu sei Que eu tenho Que apertar O A Mas Eu não Me lembro Qual botão É o A Isso É um sério Problema Sem dúvida Alguma Tipo Por que Raios O jogo Pensa Que a gente Vai Memorizar Os botões Eles deveriam Ter simplesmente Um display Equivalente Do seu jogo Eu acho Que não havia Nada Que eu poderia Ter feito Ali Eu estou Simplesmente Sendo Trucidado Nessa fase Uau E eu não Sei o que Oh yeah Fase Fase na água Lembre-se Fases na água Tem controles Diferentes Coisa Que eu Completamente Esqueci Que era Oh Quer saber Talvez Eu consiga Me recuperar Aqui Ok Eu terminei Com 20 anéis Interce Peraí Isso aqui É Mega ruim Isso é Mega ruim Porque agora Oh Estou empatado Com o Sonic Eu ainda estou Em primeiro Quer saber Fantástico Estágio especial 2 De Sonic CD Ok Vamos 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 lá Preparar Gachabons E vamos Em frente Eu realmente Sou Ok Peraí Como o Raiz Eu te errei Como o Raiz Eu te errei 2 A vingança Eu não sei Quero saber Tanto faz Só simplesmente Seguir Com calma Yeah Siga com calma E se atinja Siga com calma E eventualmente Tudo vai dar certo Ok É Impressão minha Ou esses ufos São Maior Por que? Ou É o botão De brecar? Ok Tá aí algo Preocupante E não exatamente Intuitivo Oh não Isso está começando A ficar difícil De se fazer De se mirar E etc Isso não é legal Qual é? Ok Uh Salvo Não Ah Salvo Ok Beleza Agora eu só tenho Você Você mesmo Uh Passou muito perto Mas isso É um rank A Garantido Ok Pelo menos Tipo É um rank A Se você concluir Isso é ótimo Oh Collision Chaos Eu ouvi alguém Dizer sobre isso Ser uma das pistas Ruins Desse jogo Ah Espero Que Não Sem dúvida Alguma Ok Tudo bem Alguém Faz seu Briterato Oh Será que isso aqui Vai ser tipo Um mapa No qual é fácil Ser completamente Obliterado Porque a possibilidade Acredito que existe Peraí Como raios Quem Alguém pegou um atalho Ali E eu não sei Exatamente como Ok Eu poderia Oh Porque tem molas Porque tem muitas molas Ah Quer saber Eu acho que utilizar o ring cannon Aqui Seria uma boa ideia Para a minha situação Mas eu não vou me preocupar Com isso Exatamente Oh Ok Dois Um Tá aí Uma maneira interessante De você se livrar Da explosão Ali Ok Ok Isso foi Isso foi Cérebro Imenso De grande tamanho Da minha parte Ali Ok Aquilo foi Aquilo foi bom E eu espero que eu consiga Continuar assim Ok Porque tem Uma volta Tão agressiva Ali Com aquela rampa Eu não sei Ah Sonic Simplesmente Sendo absurdamente rápido Ali Ok Deixa eu Quer saber Eu acho que é uma boa ideia Simplesmente utilizar Né Quer saber Tanto faz Vamos simplesmente ir Ringbows E são duas voltas Aqui Ok Isso É meio fácil De se entender O que aconteceu Com o Mighty Ali Esse Simplesmente Foi meio Obliterado Ali Mas tudo bem Ok Se eu ficar Utilizando Anéis Qual é Eu sei Que dá Para você Manter Aquilo Em frente Então Porque eu Não consegui Manter Aqui Ah Quer saber Tanto faz Eu só Preciso Ultrapassar O Sonic É isso Que eu Preciso Fazer E Conseguindo Jackpots A chance Disso Acontecer Vai aumentar Ok Ok Isso É o que eu Quero Eu só Preciso Me manter Nessa Posição Aqui Ok Oh Legal Realmente Legal Quer saber Ocasão Perfeita Para utilizar Isso Novamente Não Era tão Perfeito Assim E onde É que Eu estou Eu não Sei Peraí O que Está Acontecendo Para onde É que É para Eu ir Ou é Para Eu ir Em frente Oh Não Completamente Interpretei O mapa Errado Isso Isso Não é Bom Mas Eu posso Ficar em Tamanho Meso Oh Por 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 Porque Aquilo Aconteceu Comigo Eu Não Sei Oh Mega Cogumelo Aqui Está Extremamente Lento Comparado Com o que Aconteceu Naquela Outra Pista Mas Isso 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 Aqui Vai exigir Um Retry Não Tem Ok Eu acho Que Eu estou Entendendo A fonte Das Reclamações Ali Simplesmente Não Nada Que Eu Posso Fazer Aqui Realmente Simplesmente Ripio Ei Sexto Lugar Foi Melhor Do Que Poderia Ter Sido Mas Yeah O que É o problema Aqui Tipo As vezes Tem Umas coisas Que fazem Você Quicar Completamente Fora De Controle O que Não é Ideal Sem dúvida Alguma Ok Vamos Em Frente Que Início Tremendo Meu Por que Que Tem Uma Punição Ali Não Tem Propósito Nenhum Considerando O quão Inútil Spin Dash É No Geral Mas Tudo Bem A gente A gente Vai Indo Vamos Utilizar Anéis Aqui Ok Eu acho Que tipo Vai ser Um Completo Milagre Se eu Consegui Ok Tem Simplesmente Molas No lugar Inteiro Eu ainda Não entendo Tipo Como Sai Pra lá Absoluta Ok Eu não Entendo Aquele Caminho Alternativo Que Alguns Personagens Estão Tomando Ali Olha Sabe Uma Coisa Que Realmente Me Incomoda Aqui Nesse Jogo Como Tipo Oh Eu acho Que eu Nunca Fui Por Aqui Isso É Meio Esquisito Mas Tudo Bem Me Incomoda Eu já esqueci Completamente Do que Incomoda Ou sim Tem Tipo Um Atraso Quando Você Ok Alguém Vai escudir Certamente Quando Alguém Coleta Um Item E você Tem Uma Chance De Coletar Na caixa De Itens E Esse Atraso Tipo Completamente Acaba Contigo Se você Deixar Então Não Não É Legal De Modo Algum Ok Utilizar Anéis Não Tenho A menor Idéia De Como Seguir Por Aquela Rota Ali De Cima Mas É Claro Que O Sonic Tinha Que Oh Colidi Completamente Com a Parede Ok Quer Saber Tudo Bem Simplesmente Terminando Isso Aqui Em Primeiro Lugar É Fantástico Vai Dar Um Lap Bônus Pra Mim Realmente Tudo Que Eu Que Encontrar Ok Tem Como Você Encadear Ali Diversos Bulls Que É Algo Interessante Mas Não Sei O Quão Importante Isso Seria No Fim Das Contas Ok Quer Saber Aqueles Caminhos Alternativos São Simplesmente Caminhos De Bulls O Aquele É Um Lugar Tão Maligno De Se Colocar Aquele Bumper Isso Chega A Ser Realmente Absurdo Meu Já Imaginou Estar Numa Partida Online E Aquilo Faz Você Perder A Corrida Porque Isso Parece Algo Realmente Provável Meu Como Quero Saber Tanto Faz Estou Escutando Gente Atrás De Mim O Que Absolutamente Não É O Que Eu Quero Ouvir Ah Quer Saber Aquilo Aquela Mina Colocada Ali Realmente Tem Um Potencial De Destruir Extremamente Alto Não É Verdade Bom Quero Saber Tanto Faz Vamos Seguir Em Frente Boing Ok Fazer Um Boing Ali É Definitivamente Algo Que Parece Uma Boa Ideia Ok Anéis 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 E A Gente Está Em 20 De Novo Ok Quase No Final Da Corrida Será Que Eu Consigo Ok Simplesmente Utiliza Ok Deixo Um Outro Bumper Ali E Oh E Tipo Eles Parecem Que Ficam Maiores Conforme Eles São Atingidos O Que Uh Definitivamente Algo Preocupando E é Sem Sem Esmeraldas Do Caos A Decepção É Tremenda Sem Dúvida Alguma Mas Eu Não Fui Bem De Modo Algum Rank B Ok Tudo Bem Vamos Em Frente Vamos Em Frente Está Na Hora De Retornar Aqui Ok A 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 Realmente Fantástico Vamos Reiniciar Logo Do Início Só Que Dessa Vez Vamos Fazer Melhor Eu Eu Conheço Os Mapas Agora Portanto Acredito Que Eu Posso Ir Melhor Olha Uma Coisa Que Vocês Podem Ter Percebido Também É Que As CPU Ficaram Bem Menos Agressivas Do Que Elas Eram Tipo Tem Todo Um Sistema Ali Por Tras Dis Mas Você Tem Que Se Lembrar Tipo Apesar De Isso Aqui Ser Chamado De Intense Isso Continua Sendo O Modo Normal E O Modo Verdadeiro De Ring Racers A Forma Final Como Todo Mundo Certamente Sabe É O Gear 3 E Não Gear 2 Então Isso Não É Exatamente Ok Quer 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 Saber Aquele Fantasma É O Rio Douro É Verdade Eu Me Lembro De Ter Visto Um Dos Desafios Que Basicamente Dizia No Grand Prix Nesse Mapa Enquanto Você Estiver Afetado Por Um Rio Douro Faça Alguma Coisa Eu Não Me Lembro Exatamente O Que Mas É Basicamente Se Você Está Em Primeiro Lugar Aqui Você Completamente Não Pega Itens Vons Isso É Tipo Uma Decisão Tão Lixo De Fazer As Caixas De Itens Serem Antes Caixas De Itens Elas Deverem Ser Caixas De Anéis Primeiro Porque É Não Isso É Bizarro Especialmente Considerando Que Itens São As Coisas Que São Úteis Para Quem Está Atrás Então E é Eu posso Sem dúvida Alguma Deixar Umas Minas Por Aí Preparando Desastre Para Quem Está Atrás De Mim Mas Só Porque Eu posso Fazer Isso Tipo Não Garante Que Eu Vai Olha Só Sem dúvida Alguma Estava Escutando O Som De Alguma Coisa Alguém Preparado Para Acabar Comigo Ali E Eu Absolutamente Não Queria Tal Coisa Tipo Qual É Os mapas Tem que Posicionar Mais caixas De anéis Em todo Lugar Porque Sem Sem Posicionar Caixa De anéis Em todo Lugar Sei lá Só Gera Uma Experiência Frustrante Para Quem Está Em Primeiro Lugar Eu Imagino E Deixa Quem Está Em Primeiro Lugar Extra Vulnerável A Se Tornar Cateado Eu Imagino O Que Eu Acho Que Estava Prestes Acontecer Ali Eu Vi Sonic Simplesmente Completamente Preparado Para Destruir O meu Dia Felizmente Ele Meio Que Se Autodestruiu Ali Ao invés De Qualquer Outra Coisa Então Quer Saber Fantástico Certamente Ok Estamos Chegando Perto Do Fim Vamos Utilizar Alguns Anéis E Com Isso A Gente Chega Em Colume Em Primeiro Com Tudo Que A Gente Tem Isso Foi Definitivamente Um Início Bom Olha E Tem Dificuldade Dinâmica Se você Utilizar Retries O jogo Fica Menos Difícil O que É algo Sem dúvida Alguma Ok Deixa eu Coletar O que Estava Acontecendo Ali O jogo Estava Travando De 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 Me Tal Para Falar A Verdade Estas Travadinhas São Sei lá Ou Maravilha Ball Eu Nunca Quero Ter Ball mas ok então deixa eu simplesmente... ok acredito que eu spameei o que eu queria spamear agora a gente vai simplesmente ring boost aqui e é isso continuo sem compreender realmente o que o jogo quer de você ali... eeeey olha só pra isso o uau o jogo te dá um ring boost danado aqui que honestamente não é exatamente a coisa mais útil do meu uau uau como é que o teus conseguiu ir lá pra frente eu não tenho a mais remota idéia mas tudo bem ok eu não tenho a menor idéia do que aconteceu com ele ali tudo bem pelo menos eu posso tipo destruir bom eu ia dizer eu posso destruir quem está na minha frente empurrando eles para outras direções etc mas na verdade não há garantia que isso vá acontecer mas ok se eu simplesmente ficar spameando anéis eu eu não sei tipo parece que enquanto você está em ring boost é uma boa idéia utilizar anéis mas eu não tenho certeza se isso der é realmente isso eu acho que isso é o que permite que você vá realmente rápido nos time attacks etc mas a verdade é que eu não tenho certeza eu só tenho dúvidas eu não sei como fazer as técnicas avançadas desse jogo ok quer saber tá bom tá ótimo desse jeito eu só espero tipo olha sabe o que seria fantástico aqui de se obter eu não sei o que aconteceu ali é e e e e e como é que você foi tão rápido ali ó fio da mãe é e como 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 o knuckles como o knuckles de onde ele veio de onde ele apareceu eu não tenho a menor idéia aparentemente na terceira volta a cpu se tornam menos agressivas mas evidentemente a redução na agressividade não é tão grande quanto ela deveria ser segundo o que aconteceu ali mas tudo bem ok foi foi justamente aqui que eu fracassei completamente deixa eu simplesmente pegar um monte de tempo aqui imediatamente ou ok físicas estavam me atrapalhando ali ok agora aquele filho da mãe ali e eu simplesmente não estava confiando o suficiente na minha mira da outra vez porque tipo não não é realmente tão difícil você mirar nas coisas aqui ok dá que ver o caso e é isso aqui é o que é saber eu acho que a parte que eu achei que ficou espelhada não ficou tão espelhado assim no fim das contas o a a ok é melhorado o controle sem dúvida alguma quando você está com personagens pesados naquela ocasião ali mas só porque os controles estão melhorados não significa tipo olha a velocidade ali que o Deus conseguiu ok para falar a verdade acho que ele somente utilizou um tênis de velocidade que ele tinha o que é perfeitamente normal mas tudo bem mesmo assim ok é uma coisa que eu tô percebendo que eu não estou fazendo aqui é simplesmente e é isso obrigado estou tão feliz por aqui não tem acontecido vocês não tem a menor ideia e eu acho que isso continua sendo a melhor coisa que eu poderia ter feito ali ok agora eu estou em quarto então e ela não sei não acho que eu tinha que só utilizar anéis ali eu não fiz tal coisa eu vi aquele explosivo quer saber eu vou ver se eu guardo esse item aqui para algum lugar específico ali e eu tenho que fazer drifts mais abertos isto é algo que eu que é uma boa ideia de se fazer ok quer saber eu acho que eu vou utilizar isso aqui na próxima volta se bem que eu acredito que lá bônus provavelmente ou peraí 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 ou ultrapassa o tails e é ok e deu lá bônus ó filho da mãe ele estava com ricos ok deixa eu ver e aí é se prepara então bimba infelizmente isso aqui não é um daqueles atalhos tremendos e ele foi atingido por aquela banana quem deixou aquela banana eu não tenho a menor ideia mas ele é o meu herói não sei que seja o tails nesse caso simplesmente bem feito criatura super bem posicionado com o seu cérebro imenso o tamanho utilizando anéis ali no jogo ok porque a quantidade de velocidade que eu obtive ali foi tão absurda comparado algumas vezes eu consigo velocidade realmente absurda e não tendo como eu consegui essa velocidade se eu conseguisse pelo menos consistentemente compreender isso e aí isso seria extremamente legal e etc deixa eu simplesmente pegar um monte de anéis aqui e já consegui ringbulls cedão o que quer saber parece meio perigoso agora que eu tô pensando mas tudo bem tá tá valendo eu tô com ringbulls e muita�� não vou reclamar o e é só mapa aqui vai pra água a o jeito que você controla debaixo d'água Quer saber, isso não precisava ser diferente Isso realmente não precisava ser diferente Eu acho que os controles só estão diferentes aqui debaixo d'água Porque os controles são diferentes debaixo d'água em Mario Kart Porque seria melhor se você tivesse a mesma quantidade de tração Tipo, você sai escorregando aqui nesse bendito jogo Eu não sei qual é o botão Eu não sei qual é o botão Pera aí, quer saber Vamos para perfil controles O botão de acelerar O botão de acelerar é o botão que você deve pressionar Ok? Legal, fantástico Eu estou em oitavo, eu estou em oito Quer saber? Oh meu Deus, eu fui levado pra Narnia Pera aí É, é jogo Jogo, por quê? Por quê? Vocês viram aquilo? Ok, não era pra isso me dar um auxílio realmente bom Porque qualquer chance de eu retornar aqui Eu acho que não existe Só dizendo Ok, a boost power Posso ficar invencível aqui, mas Isso não parece Quer saber, eu tô Tô começando a chegar um pouquinho Próximo Ok, pelo menos eu Não perdi o meu item ali Isso É um auxílio Ok, hora de testar Olha só, eu sei utilizar Aquilo agora, fantástico Ok, mas Tempo invencível Se eu conseguir Ultrapassar o game, isso seria A coisa mais fantástica Ok, eu acho que o jogo é simplesmente dar Invencibilidade, invencibilidade, invencibilidade Mais nada, mas Eu tô vendo O povo aqui Oh, uau, rival completamente Foi carteado ali pelo que parece Oh Quinto Quarto Quarto Isso aqui vai ser um rank abominável Não tô nem aí Se eu chegar em primeiro lugar Eu vou ficar Extremamente feliz De onde veio aquilo Literalmente de onde Mighty, sai Sai pra lá Sai pra lá Ah, como eu consegui ir de oitavo pra cá Eu não sei Ah, o rank D Tipo, os pontos Só que não vai me dar um estágio especial Não é verdade Quer saber? Quer saber? Normalmente Eu não sei Não tem nada garantido Deixa eu simplesmente pegar isso aqui E Pimba Pimba Ok, beleza Beleza Isso aqui já começou bem melhor Do que a última vez Ok Pimba Minha mira parece Está realmente Bem melhor Do que ela esteve da última vez Ok E eu tô antecipando o movimento dos discos voadores Bem melhor aqui Ok 26 segundos Acredito Que deve ser Mais do que suficiente Oh Jogo por quê? Ok, quer saber? Não importa Só falta um Oh, e eu tô cheio dos gachabons também A propósito Eu percebi aquele Aquela armadilha ali Se me sente preparada Para me demolir Aquilo era preocupante Oh É colígio Que é a nossa última pista Nunca Algo bom de se encontrar aqui Sem dúvida alguma Ok 3, 2, 1 Pimba Ok Começo ruim Ok Meu Ali o jogo basicamente te dá ilusão Que faz você pensar Que faz você pensar que Oh, ok Eu consigo Velocidade suficiente Para cruzar a linha De um atalho ali Então É uma boa ideia Eu simplesmente utilizar o ring boost ali Cruzar o atalho E ficar na frente de todo mundo Mas não Isso não é uma coisa possível De se fazer Eu sei que eu acabei de dizer Eu sei que eu acabei de dizer Que aquilo não é uma coisa possível De se fazer Mas eu tipo Estou repleto de certeza Que Quer saber Eu vou Eu não vou nada Pensei que eu ia manter aquilo Mas isso parece uma péssima ideia Agora que eu estou pensando nisso Ok Lá vamos nós A gente spamendo isso Porque é a melhor coisa Se fazer Fang Oh Aquilo foi absolutamente incrível Acho que é a primeira vez Que eu consigo Atingir alguém Com uma banana Que eu Intencionalmente mirei Offline Ou não Se bem que Para falar a verdade Eu não estou jogando Ring Racers offline Mas tipo Estou Estou querendo falar No kart Normal Regular Naturalmente Demorou para eu pegar Velocidade ali Honestamente Não Não gostei muito disso Ok Meu Sou Tão profissional Ok Deixa Trezentos Negócios De mal roga Peraí O que Oh yeah Isso pode acontecer Se você não se endireitar Ali Eu não queria Nem Quer saber Tanto faz Se eu não queria Nem O jogo Por que jogo Por que Eu estava tão Com a frente Com a frente Como Raios O Knuckles Não explodiu Ali Aquela mina Eu acredito Que estava Posicionada A ponto de Completamente Acabar com ele Mas ok Não Não É isso Eu vou terminar Em primeiro Eu não vou Deixar Ok Beleza Não Não é Beleza E eu Entrei Em pânico Eu simplesmente Entrei Em pânico Eu acho que Aquilo não era O Knuckles Para falar A verdade É bem fácil Você confundir O Knuckles Com o Mighty A cabeça deles Parece Bem parecida Por de trás Então Oh meu Deus Vocês viram aquilo Vocês viram aquilo É claro Que vocês viram aquilo Eu acho que Aquilo não teria Efeito algum Ali Mas tudo bem Tchau Knuckles Quem mandou Ficar atrás de mim Ok Consegui Velocidade Ou não Ou não O rival Está Ei Lembra O que Tinha sido Dito Sobre Os rivais Se tornarem Menos agressivos Na terceira Volta Porque Isso foi Extremamente Agressivo Para ser Perfeitamente Honest Esto Meu E eles Miram Perfeitamente O bendito Do peão Tipo Esse jogo Quer que você Fique olhando Para trás O tempo inteiro Para destruir Quem Está atrás De você Isso Absolutamente Não é algo Que eu aceite Mas eu aceito A esmeralda Do caos No entanto Eu absolutamente Aceito a esmeralda Do caos Ok Beleza Agora É simplesmente Questão Oh Oh Legal Como é que Eu ia adivinhar Olha isso não é uma mecânica Estúpida Simplesmente Ter que apertar O botão Na hora Correta Oh E eu perdi O meu item Que coisa Incrível De se Isso aqui Está começando Tão bem Quer saber Deixa eu pegar Os jaws Aqui Pegar os jaws É a coisa mais importante Que pode acontecer Aqui A esmeralda Está esperando Por mim Então Está tudo ok Para certa definição De esperar Por mim Olha aí Aparentemente A esmeralda Fica mais devagar Conforme Você fica Meu Que é com A quantidade Absurda De coisas Tentando te destruir Aqui Porque É uma Quantidade Realmente Alta De obstáculos Ok Manda os jaws Ok Beleza Manda os jaws Isso não é um Jaws Mas Ok Beleza Aquilo foi uma Pancada garantida Agora Vamos ver se eu consigo Oh oh Atingir Para falar a verdade Eu acho que eu não tenho Chance de atingir A esmeralda Nessa situação Mas Ok Agora sim Tiro do balógio Yeah Ok Oh Pera aí Pera aí Pera aí Agora eu só tenho Que ir rápido Eu só tenho Que ir rápido Eu só tenho Que Pera aí Hã É Eu atingi a esmeralda Isso fez A esmeralda Recuperar o escudo Que palhaçada É essa Que eu não tinha A menor ideia Que existia Qual é Oh Pera aí Tem Tem várias Voltas É o que parece Sem dúvida alguma Ok Inesperado Mas válido Oh Não válido O suficiente Oh Não válido O suficiente Ok Ainda tenho Cinco vidas Para fazer Isso aqui Valer E agora Já Oh O jeito que Aquilo demora Dez horas Para você Para fazer você Ir para baixo É péssimo Ok Beleza Simplesmente Conseguir Jaws Aqui no início É Tremendo Oh Eu joguei Aquilo para trás Sério Ah Quer saber Tanto faz Deixa eu simplesmente Ah Qual é Jogo De De itens Teleguiados É isso Que eu preciso Aqui Ou para falar a verdade O dano Que eu causei Foi mantido Mas Eggman Por que você parou Completamente Acelerar Eu não sei Toma esse Jaws Ok Eu acho Que Oh não Não está sem o escudo Definitivamente Não está sem o escudo Mas Ok Não consigo atingir Fantástico Ok Tanto faz Meu Ali seria Espera aí O que está causando Aquele barulho Eu estou escutando Um Ali que eu Não sei o que é De modo algum Ok Beleza Jaws E eu joguei Para trás Acidentalmente Também Bananas Por que tantos itens Inúteis Tipo Tantos Itens Inúteis Eu só Quero pegar Esmeralda Jogo Deixa eu pegar Esmeralda Por favor Estou pedindo Com carinho E atenção Olha O fato De você Ser completamente Destruído Ali Também É É algo Sem dúvida Alguma Meu A dificuldade Aqui Dos estágios especiais De repente Foi Elevado Para o espaço Na verdade Isso aqui É só o terceiro Isso é só o terceiro Estágio especial Ok Beleza Jaws no início Que tal Não Desperdiçar Isso Ok Nada Desperdiçar Ótimo Ótimo E agora Quer saber Vamos para cá Porque aqui tem três Ok Ótimo Não poderia ter sido Mais perfeito Do que foi Isso aqui Basicamente Garante a minha vitória Eu espero Sem certeza Alguma Ok Pancada Feita E agora Mais um Ok Eu vou Realmente Atirar Somente Quando eu chegar Do outro lado Senão Isso vai Acabar Sendo uma Catástrofe E novamente Um Tum 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 E ali Em volume Extremamente alto Ok E eu ainda Tenho que Causar mais Pancadas Toma Essa Ó Qual é Eu preciso Não jogo Eu quero Jaws Eu quero Itens Para atingir Esmeralda Não Qualquer outra Coisa Ok E é É isso É isso Que eu preciso É exatamente Isso Nada mais Que isso Ok Minas Terrestres Completamente Fracassam E Ok Por que eu estou Conservando Anéis Está uma Bela Pergunta Para a qual Eu não Tenho Resposta Ok Não Não foi O suficiente Não foi O suficiente Apesar De tudo Será Que foi Foi Ok Isso Isso Passou Extremamente Perto E isso Deve ter sido Um Rank B No total Porque Foi Feio E eu Tive que Tentar Novamente Umas 300 Vezes É Foi Um Rank A É Não vale Se não For Rank S Oh Meu Deus Novamente Isso Aqui Não é Nem A Dificuldade Real Ali Ah Oh Peraí Eu estou Oh Eu liberei Outras copas Aqui Não Não Tinha Nem Reparado Nisso Realmente Trenda Tinha Tinha